E se você é novo por aqui já se inscreve no canal para não perder o que vai acontecer na sua novela preferida. E também deixe o seu gostei. Dona Remédios fica preocupada com Santiago. Ela conta para Ana Lúcia que ele saiu com Evaristo. Ana Lúcia fica preocupada e reza para que Evaristo não faça nenhum mal a ele. Ana Lúcia também revela que Evaristo e o seu marido trabalhavam como detetive. Evaristo, surpresa por ter sido enganada tantos anos Dona Remédios decide que chegou a hora de tirar essa história limpo com Soledade. Maribel vai para a pensão atrás de Aníbal para rastejar por trabalho e acaba encontrando com Ana Lúcia. Orlando procura Joana para tentar descobrir aonde está Soledade. Ele conta que descobriu que Ana Lúcia não é filha de Soledade e que tem um homem a procurando e que ela pode ser presa por sequestro. Joana tenta descobrir se Orlando sabe algo sobre a verdadeira família de Ana Lúcia. Mas Orlando mente ao dizer que não sabe de mais nada. Joana diz que se ele não quiser falar não tem problema. Porque ela pode ver nas cartas. Ela diz para ele que não sabe onde está Soledade. Dona Remédios questiona Soledade. Por ela não ser sincera como ela foi, ao esconder que Evaristo a criou. Soledade forçada pela insistência de remédios. Revela que sua mãe foi amante de Evaristo e não gosta de falar sobre esse assunto. Ela diz para Remédios que seu marido trabalhava como Evaristo, destruindo a vida de outras pessoas. Evaristo ameaça matar Santiago e tenta convencê-lo que ele é um criminoso e que tem certeza que ele matou seu compadre. Evaristo exige que Santiago vá embora da pensão, que não o quer perto de sua comadre, e nem de Soledade de Ana Lúcia, porque elas estariam correndo perigo. Vivendo debaixo do mesmo teto que ele, Santiago deixa claro para Evaristo, que não importa o que aconteça ele não se afastará, de Ana Lúcia e de sua madrinha. Evaristo diz a Santiago que acredita nele, e que se ele quiser ele pode ajudar a descobrir quem ele é. Contratando os serviços de investigador, Santiago deixa claro que não tem como pagar, mas Evaristo diz que talvez o homem que ele foi no passado, tenha muito dinheiro, e isso eles acertam depois que ele descobrir quem ele é. Soledade diz a Dona Remédios, que ela não conhecia seu marido, mas garante que Evaristo ela conhece muito bem, que ele é um homem sem coração, e faz de tudo só para satisfazer seus interesses. Dona Remédios exige que ela fale o que ela sabe sobre Santiago, Soledade mente, diz que ela não o conhece, mas que Evaristo disse para ela, que Santiago é um assassino. Em seu passeio em Costa Paraíso, Ana Letícia começa a pensar na possibilidade de Marcelo estar vivo, ela recorda o dia em que Marcelo diz que tem uma surpresa para ela, que tem pistas concretas que Ana Lúcia está viva, e que em pouco tempo ela poderá abraçar sua irmã novamente. Marcelo se surpreende com a reação de Ana Letícia, que diz que não quer que sua irmã volte. Por que não quer que ela roube? A atenção do seu tio Mariano e da sua avó, como faz a aleijada de sua irmã Ana Laura. Santiago pergunta a Ana Lúcia, o que Evaristo falou sobre ele. Ana Lúcia diz que ele contou que ele é um assassino, mas que não acredita nele. Santiago diz que Evaristo o acusou de ter matado o marido de Remédios, e que está pensando em se entregar para a polícia. Ao ouvir a conversa a dona Remédios, diz que prometeu ao seu marido que iria protegê-lo, e que tem certeza que ele é um homem bom, porque antes de morrer seu marido falou muito sobre ele. Santiago promete a Ana Lúcia que não irá se entregar à polícia, mas diz que se ele for um criminoso, com certeza a polícia teria registros sobre seus crimes e até as suas coisas digitais, e assim ele poderia descobrir quem ele é de verdade. Ana Lúcia desesperada, implora para que ele não faça isso, que ele agora tem uma nova vida, e não importa quem ele foi no passado. Ana Letícia desconfiada, dá entrada para ensumar o corpo de Marcelo, para fazer um teste de DNA, para confirmar suas suspeitas, se realmente Marcelo está vivo. Orlando mente para Ramiro, ele diz que descobriu que Soledade atravessou a fronteira, e que ele continuará investigando para saber aonde ela está, e quando descobrir entrará em contato com ele. Joana encontra Ramiro, e para convencê-lo a desistir de procurar Soledade, pede para ler as cartas para ele, Ramiro diz que não acredita nessas coisas, Joana insiste, e ao ler a sua mão, ela diz que ele está apaixonado por alguém que está muito magoada com ele, e que existe uma mulher tão bonita quanto a que ele está apaixonado, que fará de tudo para separá-los, que ela é muito perigosa, e que ele precisa ter muito cuidado com ela. Ramiro surpreso por Joana acertar tudo, aceita que ela leia as cartas para ele. Ana Letícia confessa para Jennifer, que Evaristo lhe garantiu que Marcelo está vivo, mas que não acreditou nele, e desde então não consegue dormir à noite, Jennifer diz que ela fez bem em não cair no papo dele, e não gastar seu dinheiro com ele. Ana Letícia diz que decidiu ensumar o corpo de Marcelo, para fazer um teste de DNA, e pede para que Jennifer guarde este segredo. Jennifer fica muito feliz por Ana Letícia confiar nela, e diz que a considera sua melhor amiga. Santiago é parado pela polícia e é preso. Joana lê as cartas para Ramiro, ela diz que ver uma mulher que morreu por culpa dele, e que a mulher que ele ama está correndo perigo, que ele a perderá para um homem que é muito perigoso. Ela também fala de seu amigo Marcelo, diz que ele está vivo mas parece estar perdido. Ramiro diz que ela errou, porque Marcelo está morto. Joana diz que a menina que ele procura está morta, que morreu no acidente com seus pais, e que a mulher que ele está procurando está muito longe, que ele deveria voltar para casa, e cuidar da mulher que ele ama, porque ela está precisando muito dele, e está correndo perigo. Enquanto isso, Ana Laura e Valentim, visitam uma exposição de arte, os dois se divertem muito, Valentim pede para Ana Laura, não se importar com os olhares e julgamentos das pessoas, por causa de sua deficiência, Ana Laura diz que se sente muito desconfortável, Valentim esperto, brinca com ela, diz que ele tem um problema bem maior que sua paralisia, que está começando a se apaixonar por ela. Isaac vai até a delegacia a pedido de Santiago, Santiago diz que não sabe porque foi preso, e pede que Isaac avise a Ana Lúcia, a sua namorada, que ele está preso e precisa vê-la, mas que ela não conte nada para sua madrinha Remédios. Orlando liga para Maribel para saber onde ela está, Maribel diz que foi embora da cidade e só voltará quando ele sentir sua falta, Orlando escuta a voz de Ana Lúcia, ele pergunta a Maribel aonde elas estão, mas Maribel desliga o telefone na cara dele. Isaac encontra Maribel e pensa que ela é Ana Lúcia, ele diz que ela é muito bonita, mas que tem um recado de Santiago, que ele está preso e precisa vê-la. Logo depois Maribel dá o recado de Isaac para Ana Lúcia. Ana Lúcia vai até a delegacia, Santiago jura que não se entregou, que ele foi preso mas não sabe porquê, ele pede que Ana Lúcia diga a sua madrinha Remédios, que ele trabalhará à noite para não preocupá-la, Ana Lúcia nervosa e triste, diz que não sabe se vai conseguir mentir. Mariano aproveita o jantar com a sua família, e pede para que Jennifer se case com ele no dia seguinte, Ana Letícia fica incomodada e com ciúmes, para a alegria de Ana Letícia, Jennifer diz que não pode casar assim, sem resolver algumas coisas antes, mas promete que não vai demorar muito, para não dar tempo de Mariano se arrepender e desistir. Soledade reclama por Evaristo ter falado com Ana Lúcia, ele diz que só quer protegê-las, e precisava ter certeza que Santiago perdeu a memória, Evaristo diz que amou muito a mãe de Soledade, e tem ela como uma filha, Soledade incomodada diz que ele não pode substituir sua filha morta por ela, e que ele foi o culpado pela morte de sua filha e sua esposa. Evaristo joga na cara dela, que se ela está livre da cadeia é graças a ele, porque ela também roubou uma criança para substituir sua filha morta. Santiago é interrogado e acusado pelo assassinato de Gina, ao ver a foto dela, Santiago diz que não lembra se a conheceu, que ele perdeu a memória, e que eles podem comprovar falando com o médico que o atendeu quando ele sofreu o acidente, o policial diz que uma testemunha, garante que o viu sair do apartamento da vítima, mas irá até o hospital falar com o médico que o atendeu. Evaristo agradece ao policial por ajudá-lo a dar um susto em Santiago, ele pede que assim que amanhecer, é para deixá-lo sair da cadeia, e dizer que tudo não passou de um engano. Alguns minutos depois, Ana Lúcia liga para pedir ajuda a Evaristo, ela lembra que ele falou que sempre poderia contar com ele, e que ele prometeu para sua avó, que protegeria sua mãe e a ela. Ana Lúcia pede para que ele, a ajude tirar Santiago da cadeia, que ela está desesperada, e não tem outra pessoa que possa ajudá-la nesse momento. Evaristo promete que vai fazer o possível para ajudá-la, ele diz que ela pode dormir tranquila, que ele dará um jeito para que Santiago seja libertado logo pela manhã. No dia seguinte Ana Lúcia fica super feliz ao ver que Santiago está livre, ele diz que os policiais disseram que foi um engano, e pede para Ana Lúcia esquecer tudo o que aconteceu. Ramiro procura Ana Laura na fundação, Valéria diz que Ana Laura anda muito feliz, sorridente como nunca esteve antes, ela diz que Ana Laura não está, porque saiu com Valetim, Ramiro pede o endereço de onde eles estão. Ao chegar em casa, Santiago descobre que sua madrinha Remédios estava sabendo que ele esteve preso, Ana Lúcia jura que não disse nada, Evaristo aparece, e diz que foi ele quem falou, porque Ana Lúcia pediu ajuda para ele, e ele é claro, correu para ajudá-la. Remédios pede para falar com Evaristo a sós, mas ele esperto, diz que essa conversa ficará para outra hora. Santiago acompanha Evaristo até a porta, e o agradece pela ajuda. Evaristo diz que ele agora é seu cliente, e não poderia deixá-lo preso, e que o fato de ter conseguido deixá-lo em liberdade, não quer dizer que ele não seja um criminoso, que pediu a um de seus amigos, que dessem um fim em todos os registros que pudesse incriminá-lo. Valetim aproveita a sua proximidade com Ana Laura, e diz que ficou muito feliz de tê-la por perto todos os dias, enchendo Ana Laura de elogios. Valetim tenta beijá-la, Ramiro ao vê-lo muito perto de Ana Laura, derruba Valetim no chão e pede que ele se levante para brigar como um homem, só depois, é que Ramiro se dá conta que Valetim é deficiente. Ana Laura diz que nunca imaginou que Ramiro fosse agressivo. Ramiro pede desculpas, e diz que ficou com ciúmes porque a ama. Ana Laura furiosa e com pena de Valetim, diz para Ramiro que ela nunca o amou. Valetim aproveita e paga de bom moço. Diz que Ramiro só quis, se aproveitar das duas irmãs, e que agora Ana Laura tem quem a defenda, porque ela é sua namorada, Ana Laura manda Ramiro ir embora. Depois de Ramiro sair, Valetim diz a Ana Laura que Ramiro estragou seu pedido de namoro, mas que este era o seu grande sonho, ser seu namorado, Valetim dá um beijo nela e é correspondido, Ramiro de longe sofre ao vê-lo se beijando. Soledade liga para Joana, e descobre que ela já sabe de toda a verdade, Joana diz que o homem que está a procurando, falou que a menina perdida se chama Ana Lúcia, e que Orlando também já está sabendo, Soledade implora para que Joana continue ajudando, que não diga para ninguém onde ela está, Soledade decide passar seu endereço para Joana, mesmo morrendo de medo de ser descoberta. Mariano diz a Ana Letícia que não vê a hora de se casar com Jennifer, e que pretende vender seu apartamento para comprar uma casa, para que seus filhos tenham mais espaço para brincar, Ana Letícia fica furiosa por ele pensar em ter filhos, Mariano diz que ela e Ana Laura, vão ter que ir se acostumando com a ideia de dividir a herança com seus filhos. Santiago visita o apartamento de Isaac, ele fica muito surpreso, diz que tem a sensação de que já esteve ali, Santiago chega a lembrar que na parede tinha um quadro antigo, Isaac diz que o apartamento era de um casal e que o marido morreu, mas que ele poderia investigar na imobiliária, quem foram as pessoas que moravam no apartamento, e que depois Santiago poderia falar com eles para tentar descobrir alguma informação do seu passado. Maribel convence a Ana Lúcia a mentir para a soledade, para que ela possa trabalhar na companhia de dança de Aníbal, com a condição de que ele aceite as duas. Ana Letícia diz a Ana Laura que seu tio Mariano irá se casar com Jennifer, Ana Laura diz que fica feliz por seu tio, que ele merece refazer sua vida e que gosta de Jennifer, Ana Letícia surta de ciúmes, e furiosa diz, que ela não sabe o que está falando, que seu tio não pode casar nunca, que ele tem que cuidar delas para sempre. Furiosa, Ana Letícia diz que para Ana Laura tudo é mais fácil, porque sua avó Eleonor sempre a mimaram, enquanto ela só tinha o amor do seu tio, e não vai permitir que ninguém o tire dela, Ana Laura tenta convencê-la, de que ela precisa procurar ajuda, para poder controlar o seu amor possessivo. Ana Letícia fica mais furiosa, e surtando diz que não está louca, que quando elas eram pequenas, Ana Laura sempre foi a protegida de sua avó, e Ana Lúcia preferida de seus pais, e o único que sempre esteve com ela, e a amou, foi o seu tio Mariano. Ana Laura suspira por achar que Valetim está apaixonado por ela, enquanto isso ele admira seu quadro da vingança, e chama Mariano de idiota, e se pergunta o que ele acharia, se descobrisse que sua sobrinha está namorando com ele, e ao olhar para a foto de Ramiro, ele ri, ao pensar o quanto ele deve estar sofrendo, em ver a mulher que ele ama beijando outro homem. Isaac pergunta a Ana Letícia, por que ela não disse que era ela que morava com seu marido no apartamento que ele alugou, Ana Letícia debocha dele, e diz que eles não são amigos para que ela conte sua vida pessoal, e diz que mesmo que ele mora em um apartamento caro, nunca deixará de ser um pobre coitado. Ramiro encontra Ana Letícia na empresa de Mariano, ela aproveita para dar em cima dele mais uma vez, mas Ramiro a rejeita, Ana Letícia maldosa, quando vê que seu tio Mariano está chegando, finge que Ramiro está dando em cima dela, e dá um tapa na cara dele, Mariano defende Ana Letícia, e diz que não quer ver Ramiro perto de suas sobrinhas. A cobrinha da Ana Letícia, já chega em casa louca para contar para sua avó o que aconteceu com ela e Ramiro na empresa, mas fica encantada pelos brincos, que sua avó está escolhendo para dar de presente, Ana Letícia coloca os brincos e acha que ficou perfeito nela, Ana Letícia pede para que Ernestina dê os brincos a ela. Ernestina diz que não pode lhe dar estes brincos, porque é um presente para Jennifer, Ana Letícia fica se mordendo de inveja, por sua avó querer dar uma joia da família, que pertencerá a ela e a Ana Laura, Ernestina diz que Jennifer, também fará parte da família quando casar com seu tio Mariano, e que os brincos serão de Jennifer. Isaac conta para Santiago, que era a sobrinha do seu chefe e seu marido que morava no apartamento que ele alugou, e que o seu marido morreu, Santiago pergunta como ela se chama, Isaac diz que ela tem o mesmo nome da namorada dele, mas que ela é muito mais bonita, e que ela se chama Ana Letícia e o seu marido se chamava Marcelo, Santiago diz que nunca ouviu falar nesses nomes. Santiago pede para Isaac ajudá-lo a falar com Ana Letícia, mas Isaac diz que agora é impossível, porque ele e Ana Letícia estão brigados. Santiago tem uma ideia, ele pede para Isaac tirar uma foto dele e mostrar para Ana Letícia, para ver se ela o conhece. Edmundo diz a Ramiro, que pensou um pouco mais e acredita no que ele falou, ele pergunta se realmente Ana Letícia está dando em cima dele. Ramiro diz que há anos ela tenta seduzi-lo, Edmundo diz que isso seria ótimo. Por que se ele ficasse com Ana Letícia, Ernestina com o tempo iria aceitá-lo novamente, por fazer sua neta feliz? Ramiro diz que é um absurdo, que não pode fazer isso porque ele ama Ana Laura, Edmundo diz que ele não pode estragar sua vida cuidando de uma deficiente. Ana Letícia ainda furiosa, por pensar que pode perder o seu tio Mariano, ver uma foto de Marcelo, e diz que foi melhor ele ter morrido, porque não suportaria perder o seu amor para outra mulher. Soledade tenta confessar seus pecados para o padre, mas a consciência pesa, e ela sai correndo. Sozinha Soledade sofre ao lembrar o quanto a família de Ana Lúcia também sofreu a procurando por tantos anos. Ramiro pede para que seu pai lhe devolva o seu dinheiro, Edmundo diz que gastou tudo, e que seria o mesmo valor que ele gastou pagando os seus estudos. Ramiro fica chocado de ser roubado pelo próprio pai, Edmundo diz que pra ele tanto faz, que não se importa com qual das duas irmãs ele pegaria, porque as duas serão donas de uma grande fortuna, mas que ele deveria escolher, Ana Letícia porque ela é uma mulher completa. Ramiro diz que em Ana Letícia, não falta uma perna, mas falta um coração. Ana Lúcia mais uma vez, diz a Santiago que ele é o primeiro homem por quem ela se apaixonou, mas que tem medo de perdê-lo, quando ele descobrir quem ele realmente é, que agora é fácil para ele escolher ela, e dizer que a ama, mas quando a outra mulher que ele amou aparecer, e ele lembrar o quanto ela significou em sua vida, ela não sabe quem ele irá escolher. Ana Letícia, Santiago diz que não sabe o que dizer, Ana Lúcia diz, que mesmo ele não a escolhendo, ele será o único homem que ela amará. Ana Laura procura Ana Letícia, para saber se ela ainda está magoada com sua avó, por causa dos brincos que ela irá dar para Jennifer. A esperta da Ana Letícia, diz que tudo passou de um exagero seu, que tudo que ela disse dos brincos e do seu tio Mariano foi em um momento de raiva, ela pede para que Ana Laura não conte para ninguém, porque ela jamais seria capaz de fazer nada para estragar o casamento do seu tio. Ana Letícia tem mais um sonho com seu rosto refletido em três, no espelho, e não consegue mais dormir, ela encontra com Santiago na cozinha, que também não conseguia dormir por não conseguir esquecer os nomes que Isaac falou para ele. Ana Lúcia conta o seu sonho para ele, e Santiago tenta contar o motivo de sua insônia, mas quando vai dizer, que Isaac lhe disse o nome da mulher que morava no apartamento, que ele alugou, Soledade chega bem na hora e atrapalha a conversa. Enquanto isso Ana Letícia também não consegue dormir, perdida em suas lembranças, Evaristo liga para ela, e mais uma vez diz que Marcelo está vivo, Ana Letícia diz que pediu para insumar o corpo de Marcelo, para fazer um teste de DNA, e assim confirmar suas suspeitas, e que se ela descobrir que o corpo não é o de Marcelo, ela o contratará, para que ele o encontre. Isaac mostra um apartamento para Ramiro, no mesmo prédio em que ele alugou um para ele, Ramiro diz que um grande amigo seu já morou neste prédio, Isaac mostra o apartamento e diz que se ele fechar o negócio, eles serão vizinhos. Ramiro descobre que ele trabalha para a imobiliária de Mariano, e diz que tem sérios problemas com ele, e duvida muito que ele alugaria para ele. Isaac tenta negociar para que ele alugue, com a promessa de que Mariano não ficaria sabendo. Ramiro procura Ana Laura, e pede uma oportunidade para explicar a ela toda a verdade, Ramiro conta que sempre foi apaixonado por ela, e que está muito triste porque todos lhe viraram as costas até o seu pai, e que lhe dói o seu desprezo, ele conta que antes de Marcelo contar que Gina estava o enganando, ele percebeu que estava apaixonado por ela, e que no dia que ela esteve em sua casa, Ana Letícia o beijou para que ela a visse. Ana Laura diz que mais uma vez ele quer colocar a culpa em sua irmã, Ramiro diz que Ana Letícia está fazendo de tudo para separá-los. Ana Letícia descobre que Ramiro estava interessado em alugar o apartamento, ela se oferece para ajudar Isaac a fechar esse negócio, ela pede que Isaac marque outro encontro com ele, mas desta vez quem vai é ela, Isaac aproveita e pede para que Ana Letícia, olhe uma foto de um amigo seu no seu celular para ver se ela o conhece. Ana Letícia começa a olhar as fotos, e ver várias de Isaac sem camisa, e faz várias gracinhas e o deixa constrangido. Isaac pede para que ela olhe a última foto que há de Santiago, de repente Ana Letícia fica surpresa.sa E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!